Fala galera, aqui é o meu canal, tudo bom com vocês? Tamo aqui gravando o famoso Gartek, né? Aí tá o Nari, o Saikinho, dá um salve aí. Fala galera, aqui embaixo, aqui embaixo. Tem o Blend, salve. Tem o Demi. Fala rapaziada, aqui o Demi. Tem o Estevão. Qual foi o conselhado que fala? O Grenick. Pular. Dica, dá dica. Dá dica. Dá dica. Dá dica. Monge. Matação. Já sei. Ah, não. Era meio que... Não, 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 não. Não, 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 não. Os mongóis. Eu acho que era meio engulho. Era meio engulho. Nossa. Puta que mal. Tá parecendo mais um feto, mano. Não, 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 não. Que porra é essa? Dá para essa, hein, mano. O cara fez um pinto, velho. Engoli. Como é que vocês acertaram isso, velho? Mano, eu botei uma coxa de frango na garganta do bicho. Vocês não entenderam. Não, 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 não. Só desenhar. Puta que pariu. Nem fui um tempo que vocês vão entender. Que porra é essa? Que espécie. Eu tô chorando aqui. Eu soubeu que eu era para ser um agato, mano. Tico, Tico. Tico. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Fazer em 3D. Que isso, mano? É só a mesa. Sofá. Cabeirante. Ah, galera, tá fácil. Galera, é isso aqui, galera. Mesa de pingue-pongue isso. Não é, não. Eu vou dar a dica, então. Vai, galera. Que mesa é essa? Atendei. Não, soltei não. Segundo lugar, porra. Ele ficou mó bom ainda. Ele é definido em 3D ainda. Nossa, certinho em piroca. Ó, mano, cabe certinho. Piroca. Aí, ó, certeza, mano. Ficou certinho. Isso daqui era para ser o olho. Ah, garoto. Como que ele acertou, mano? Ah, garoto. Será que ele desenhou um pastel aí? Desenhou, mas, né? Caralho, mano. O olho foda pra porra. Chuba. Que isso, velho? Mano, ele só desenha o mesmo personadinho. Que merda é essa? Não é soldar? Mano, tinha saído do nada. Que que era? Que que era? Sogra. 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 Bogava um caixão. Marido da tua mãe. Ah, garoto. Isso é foda. Respeita, pai. Vai, mano. Tá fácil. Vai. Tá fácil, vai, Luquito. Vai, fala o Pito. Mano, eu escrevi. Eu escrevi isso. Não tava indo. O que é isso que aconteceu? Perdi o aviso. De nada. Foi procurar no Google e demorou demais. Ah, garoto. Otário. Eu não vou procurar no Google. A primeira coisa vai aparecer pra mim. Não pode mentir. Vamos fazer igual quinta série. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Se foda. Se foda. Se foda. Opa, da Ana, é essa. O que é isso, velho? É Rio. O que é isso, velho? Ah, vai tomar no Google, mano. Pior que eu não sei como ajudar, né? Vai, mano. Porque nem eu conheço a porra da palavra. Pula vez. Pula vez. Tu não sabe. Desenhar um regador e uma planta. Peraí, peraí. Faz o guião, velho. Sexo. Tem um estímulo em coleca. Jogador de Free Fire. Traição. Calma. Corno. Gado. Obviamente é teu tio, aquele corno. Claro, pô. Pronto. Ficou perfeito. Pedofilia. Que merda é essa? O cara tá triste por quê, cara? O que aquela mulher tá fazendo com aquele cara? Comedor de casada. Ele tá triste por quê? E ela é o quê? Ela tá comendo... Ela é uma puta. Não, 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 não. É quase. Dá dica, merda. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Tua mãe. Não faça isso em casa, criança. Dá dica pessoalmente. Eu não sei como é que eu vou dar dica disso. Ai, 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 ai. Garota de programa. Ai, peraí. Ela tava traindo o cara, velho. Ela tava triste por que a mulher tava traindo ele. E ela é o quê? Você podia ter desenhado o animal. Você podia ter desenhado o animal. Eu não sabia. Já começou errado já o desenho. Que merda é essa, velho? Mano, que porcaria é essa? Que aberração divina é essa? Eu também tô tentando entender. É fóssil, é? Ah! Eu não sei desenhar isso, velho. Que isso, velho? Uma barra de ouro. Isso é um instrumento. É um instrumento. Ah, já sei. Não, droga. Ah, velho. Eu vou ter que usar o ponto. Ah, não. Olha, isso daqui tá tão fácil. Eu só vou dar umas dicas aqui. Pronto, acabou. Ah, eu não tô escrevendo. Já. Já. Ah, que isso? Eu nem desenhei direito. O cara acertou, mano. Ah. Ah, garoto. Eu tô em primeiro. Tô em primeiro. Nossa, se eu acertar. Se eu acertar, eu vou pra primeiro. Vou comer teu cu, mano. Vou, eu vou te suprar. Denuncia, denuncia. Feliz meu Deus. Denuncia, denuncia. Não. Denuncia. Já reportar, já reportar. Eu tenho. Que pior que ele é quicado, mano. Eu não fui quicado, velho. Ai, mano. Eu tava com 50, então no final a gente soma pra ver quem ganhou, pode ser? Meu Deus, velho. Eu tô rachando, velho. Não é possível. O cara foi quicado, velho. Aponto pra caralho. Que isso, velho? É o que fica no colar. Ah, eu não sei, mano. É o que fica no colar. Ah, eu não sei, mano. É o que fica no colar. É o que fica no colar. Rapaz, o que que tá fazendo com essa água? O que que tá fazendo com essa água? Olha, tem água aí. Tem água aí. O que que tá fazendo com essa água? O que que faz com a água? Eu sei. Você molha. O que que acontece com a água quando ela está em chamas? Quando ela tá com chamas. O que que acontece com a água? Ela tá fazendo o que, essa água? A água tá fazendo o que, mano? Não é, não é essa, não é essa, caralho. O que você faz na água pra ela ficar quente? Isso aí, pronto. Você enfia o cu no fogo, aí apaga a porra. O que que você tem que fazer pra poder deixar a água quente, mano? O que que a água é, mano? O que é a água? A água é líquido. O que que é isso? O dele é isso? O dele é isso? Vai tomar no seu... Reporta, reporta. Reporta essa porra. Eu tô com 70. Eu tô junto com o Demi. Eu tô junto com o Demi. Eu tô em terceiro, mano. Eu tô triste, velho. Mano, o Paulo Vida ficou muito triste, velho. Ele comentou no grupo do Discord. Da hora, ele deixou um likezinho. Gente, isso é pra deixar like. Mano, que merda é essa, velho? Múfalo. Obrigado, cara. Obrigado. Ah, mas... Valeu. Valeu. Obrigado pela resposta, irmão. 84. Valeu, velho. 84, eu tô ganhando. Não estrague sua mãe, panela. Chupa, minha bica. Chupa. Ai, eu tô com 93, seu babaca. Ô, Granny, que você tá em terceiro, porque eu tô na frente do Demi. Eu estaria... Ah, caralho. Tamo junto, hein. Tamo junto. Ah, filha da puta. Cara, moleque, tamo junto. Tamo junto. Que que é isso? Você fica assim. Ah, caralho. Não acerta, Felipe. Ah, não. Eu ganhei, eu ganhei. Barra novinha no grau. Galera, bora todo mundo comer o cu do Felipe. Quem ganhar é gado. Quem ganhar é gado. Quem ganhar é gado. Ninguém acerta, ninguém acerta. Todo mundo denuncia. Todo mundo denuncia, ninguém acerta. Mano, eu vou sair, véi. Falou. Não, 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 não. Ah, vou fazer aula, galera. Que que é isso, velho? É um bicho deformado. Você ficou pai. Ah. Ah, garoto. Não, 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 não. Obrigado, Nariê. Você acertou antes do Felipe, então ele não ganhou tanto ponto assim. Ô, eu vou desenhar que daqui é uma rodada. Desenho é algo tão difícil? Nosso, Nariê, velho, Nariê. Caralhos, eu vou desenhar isso. Aqui, ó, já tem dica. Vou desenhar aqui... Pau. 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 Aí, o que você vai fazer com esses pau? Você vai tacar o pau aqui, ó. Pau nesse bagulhete aqui. Vai tacar o pau nesse bagulhete aqui. Beleza. Ah. Aí, né, qual o nome dele agora? Ah, garoto. Acerta, Estevam. Acerta, Estevam. Acerta, Estevam. Acerta, Estevam. Vai, vai. Acerta, mano. O que é isso? Por favor, Estevam, acerta antes dele. Acerta, cara. Acerta, por favor. O que é isso? O que é isso? Mano, qual o nome desses dois pau que tu usa pra bater nesse negócio? Eu não sei. Ai. Puta, Estevam. Pelo menos, só o Felipe não acertar. Só o Felipe. Nossa, velho. Nossa. Ele tá ligado, mano. Ele tá ligado. Será que ele tá ligado mesmo? Não acerta, Felipe. Vai acertar? Será? Será que vai acertar? Isso, Grandic. Isso, Grandic. Eu vou desenhar. Nossa. Nossa, quem acertar ganha, velho. Quem acertar ganha? Passa a resposta no PV, tá ligado? Passa a resposta no PV. Ou, manda a resposta no meu PV aí. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Ué, eu ganhei. Eu ganhei. Mano, o que é isso, velho? O que ele tá fazendo? Não quero falar nada, mas eu cheguei a 120 pontos primeiro. Então, tecnicamente, eu sou o primeiro. 122. Eu ganhei. Eu tô com 129, meu. Eu ganhei, cara. Eu ganhei, Felipe. Eu ganhei, galera. Felipe ficou em segundo. Narié ficou em terceiro. E Estevam ficou em quarto. Aí, ó. 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 Fiquei a segunda aí. Primeiro. Fiquei a primeira. Tá errado isso aí, hein. Eu ganhei, hein. Ganhou? Você falou que você tava com 122. Não. Ah, então fui eu que ganhei. Eu respondi primeiro. Gente, eu ganhei. Eu estou com 129. Eu fiquei com mais que todo mundo. Ele ganhou. Ô, Felipe, só aceita que tu ficou em segundo em qualquer situação, Felipe. Eu vou te botar a gravação. Eu vou te botar a gravação. Eu vou te botar a gravação. Só aceita a sua pena, querido. Eu vou te botar a gravação. Eu não tô nem aí. Você falou que você tinha 50. 76, mas 50, 126 aqui. E eu tô com 129. Então, eu ganhei. O primeiro eu consegui 120. Ah, então eu ganhei. Quer ver? Olha lá. Checa na gravação quem respondeu primeiro. O cara ficou em segundo lugar em qualquer situação, velho. Quer aceitar a derrota, velho. Fiquei em primeiro, Felipe ficou em segundo, Naria ficou em terceiro e Grenick ficou em quarto. Mais ali no negocinho ali. Eu fiquei em primeiro, Naria ficou em segundo e Grenick ficou em terceiro. Não deixa de ser capitalista, porque eu vou checar essa média de gravação agora. Bom, checa então. Vai, xereca. Checa aí, ó. Checa aí, irmão. Checa aí, ô, seu xereca. Checa aí, irmão. Checa aí. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo. Inscreve no canal de todo mundo que participou nesse vídeo aqui. Vai estar tudo na descrição. Me dê 5 inscritos, irmão. Também se inscreve no meu canal se você quiser acompanhar uns vídeos novos. Se você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui! Tchau. Aí, galera, a gente tá aqui no Discord. O Felipe reveiu a gravação. E quem ganhou foi eu e o Naria. A gente empatou, cara. Tá aí, irmão. Então, resultado, eu ganhei primeiro. Junto com o Naria. Depois do terceiro ficou o Felipe. Depois, em quarto, foi o Grenick. Tchau, tchau, tchau.